Vamo Piá, corre, corre! Eu não tô indo, seu Loki! Vai Piá, Galito, vamo! Corra, louco! A minha casa tá entrando no brinoco! Vai Piá, vai, vai, vai! Epa! Não tem ninguém, cara! Ih, tá em greve. Eu estou aqui em nome da casa Man's Ass, aqui ó, pra pedir uma contribuição pra vocês, pra ajudar a nossa instituição, que há 15 anos vem tirando jovens da rua. Ai, que nojo! Eu vou levar a adianteira. Nossa! Ui! Que cheiro de chulé! Credo, que fedor! Ô, seu Loki, tá fazendo o que aí? Busauta de greve hoje? Sério? Puta merda, eu vou ter que dar uma pernada agora. Ui! Amiga, não falei? Ela não agorfou! Ui, que nojo! Eu vou segurar uma balada aqui! Meu! Tem... Tem uma capivara aqui dentro! Ah, em Curitiba isso é normal, cara. Mas deixa eu contar uma coisa! Aquele lá terminou com a Ney! Jura? Mas também depois que ela pegou ele transando com a irmã dela, né? Ué, você nem sabe o que ela fez! O quê? Foi não bater uma foto nude e mandou no Snap inteiro! Eu não acredito! E ele descobriu que tava com o AIDS depois que sentou numa agulha no cinema original! O Ney? O Ney! Mas, meu Deus, mas essa Keyla não presta? Não vale nada isso aí! Como é que ela consegue ter um Bernie na virilha? Ah, isso daí é falta de higiene, pois o tio dela cria sapo dentro da caixa d'água! Ah, foda-se! E eu não acredito que ele morreu de cirrose ainda! Morreu? Morreu! Nossa, mas desgraça é pouca na vida desse homem! Ah, sim, né? Não, e boa sorte pro Ney, né? Agora lá na Zâmbia! Ai, verdade! Tomara que dê tudo certo pra ele, né? Também, né? E a Keyla? O que aconteceu com a Keyla? A Keyla? É! O que que aconteceu com a Keyla mesmo? Guria, Guria! Oi! Romero britizaram o vandalismo! É? Olha aqui! E agora nas barras paralelas, na modalidade biarticulado, ele que é discípulo de Nádia Romanetti. Vamos lá! Fez o trapézio, foi pro giro, me errou um pouquinho na saída, e isso pode prejudicar. É, provavelmente perdeu uns décimos porque encostou o pé no pé. Uh! Radical! Recolhe! Bom sinal! 10, 6, 4! Gratório! O que aconteceu? Curiu até prova de bala? Ok! Capacete! Ok! Água venta? Ok! Desodorante e Photoshop? Ok! Partiu, pegar a buzã do Guadalupe, né? Que Deus é o fiá, partiu! Perna virilha? Falta de higiene, né? Falta de higiene? Rodrigo, não faça isso. Por favor, uma contribuição de R$2 pode levar um adesivinho da Esbilinguido, da Hello Kitty.